Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje é o último dia, gente, do projeto 5 dias com a Cris, isso mesmo. Esse projeto eu criei a partir desse mês de janeiro, hoje é o último dia, gente, quero pedir desculpa a vocês por não ter conseguido dar sequência no projeto, todos os dias certinho ter postado os vídeos, tá? Porque no domingo eu fiquei sem a internet, tá? Não contava com isso, do nada a empresa que fornece a internet aqui deixa a gente na mão mesmo, sabe? E aí eu fiquei domingo e fiquei segunda ontem sem internet ligando pra lá pedindo, indo lá pedindo pra eles restabelecer e nada deles restabelecer. Apesar de estar tudo ok, está a conta paga, tudo direitinho, a internet que serve aqui é a casa da residência dos meus pais, são uma empresa horrível, entendeu? E aí deixou a gente na mão dizendo que vinha resolver e queria ver o que ia fazer e não resolveram nada. Hoje de manhã eu tive que acordar e rodar a baiana pra poder ter a internet aqui, pra eu poder trabalhar, fazer minhas coisas, porque tá tudo parado por conta dessa internet. Então peço desde agora desculpas pra vocês por não estar presente lá no Instagram esses dias, por não estar presente aqui no canal e não ter dado sequência nos vídeos. Eu gostaria muito que vocês compreendessem, tá? Agora eu tô correndo atrás pra ver se providência de internet melhor pra pôr aqui, porque essa falta de respeito que a gente viveu aqui foi terrível, gente. Então vamos esquecer esses problemas todos que eu vou falar com vocês, quanto a respeito de um produto que eu testei hoje, tá? É a primeira vez que eu usei, gente, essa máscara aqui, ó, a máscara da Raco, tá? É a máscara, é ciclo máscara concentrada da Raco. Gente, vocês precisam saber, ver os detalhes dessa máscara, então. O que é que eu vou falar com vocês? Eu vou mostrar agora o modo de aplicação, tá? Eu apliquei. Tudo para mim Me, 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 na, girl Dance Esse é o resultado da minha pele. E após usar a máscara, tá da Raco? Olha como ficou. Viu, galerinha? Eu passei a máscara no rosto. Vocês viram a consistência dela, que ele é verdinha. É uma máscara bem suave, tá? E eu apliquei no rosto. Você tem que aplicar assim, ó, tá? Da forma que eu apliquei. Primeiro aplico um lado, depois o outro. E deixa agir por 15 minutos na pele. De 15 a 20. Eu deixei 15 minutos, tá? Porque aqui tá muito quente. E secou rapidinho a pele. E eu senti repuxando, sabe? Gente, aí eu vou contar pra vocês a proposta da máscara. O que que é? Peguei até o computador, porque aqui na embalagem. Porque eu comprei uma só, tá? Custou R$10,90. Porque tem uma caixinha que vem com R$10. E é R$100 e poucos reais. Aí a moça da Raco que me vendeu, ela falou assim, ó, Cris, é muito caro, não sei o que. Testa uma pra você ver. Ela me vendeu só uma, que eu paguei R$10,90, tá? Nesse sachê aqui. Só que esse sachê, meninas, ele sobra, tá? Eu usei, minha mãe também usamos. Porque ficou mais da metade aqui ainda, entendeu? Mesmo eu passando da forma que mando, ele veio uma quantidade boa. Ele veio com 5 gramas, mas dá pra passar bastante mesmo. Aí usou e maninha, a pele da minha mãe também ficou maravilhosa, gente. Eu gostei, tá? Vou adiantar logo pra vocês aqui. Então, vou falar. Custou R$10,90, bem 5 gramas. Eu vou falar pra vocês o que é que promete essa máscara. Vou pôr o óculos pra ler melhor aqui, tá? Vamos lá. Máscara facial com potente ação regeneradora e firmadora da pele. Previna envelhecimento e renova peles desvitalizadas. Indicado para todos os tipos de pele, a partir de sinais visíveis de envelhecimento. É um produto inteligente, pois a pele torna-se apta a identificar e se proteger das agressões externas. Com agente químico, radiações, solares e poluição. Tá? Então, gente. O nome dessa máscara é a Máscara Concentrada Derma Purificante Ciclos da Raco. Tá? E eu gostei muito, gente. Tá? Minha pele, olha como tá. Antes de passar o produto, passar a máscara, eu esfoliei a pele. Indicado você esfoliar. Aí você seca com a toalha. Aí depois você vem e passa a máscara, tá? Deixa de 15 a 20 minutos é o suficiente pra ela secar e pra ela agir na sua pele. E depois que você lava, você percebe que a pele está mais limpa, que a pele está mais clara. E você começa a suar. Parece que desintoxica, sabe? Tanto é que eu tô suando rolos aqui, ó. Entendeu? Ela parece que desintoxica a sua pele. Realmente ela traz uma ação. A pele fica mais bonita, gente. Dá um brilho. Visivelmente tá brilhosa, sabe? Minha mãe percebeu isso na minha. Eu percebi isso na dela. Dá um brilho, um vício bonito na pele. Realmente rejuvenesce um pouco a pele. E é indicada pra você usar de uma a duas vezes por semana, tá? E eu gostei muito, gente. Infelizmente o preço não é acessível, tá? Assim, porque 10,90 o sachê pra você usar em uma única aplicação. Eu sei que fica inviável pra várias pessoas. Foi isso que eu não gostei. Foi do preço. A única coisa que eu posso quanto indicar é isso. Mas foi uma das melhores máscaras que eu já usei. Por quê? Ela não é aquela máscara pesada, que deixa a sua pele repuxando aqueles horrores. Pra sempre que vai partir, não. Ela estica, assim, mas é uma sensação... Você sente dar uma levantada, assim, sabe? E eu gostei muito, gente. Tá? E vem falando que se der algum tipo de irritação, que é pra pessoa suspender o uso como qualquer outro cosmético, né? Então, eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da novidade. Também falar pra vocês que eu já falei aqui no canal, quem quiser ir lá conferir, eu já falei também do creme facial com AA, Ciclos Peeling, tá? Que é um creme pra se usar à noite. Da Raco. Quem quiser ir lá conferir o vídeo, vou deixar passando aqui no card, tá bom? Tem outros vídeos também aqui no canal falando sobre outros produtos da Avon, entendeu? Tem vários. Procura aí na playlist Cuidados com a Pera que você vai achar, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, porque tem compreensão e tá me seguindo esses dias aqui, de 5 dias com a Cris. Eu espero que fique aqui no canal, entendeu? Que conheça os outros vídeos. Que curta, compartilhe e comente bastante se você já usou essa máscara facial, se você já usou o creme Ciclos da Raco, tá bom? Então, comenta aí pra mim, se inscreve no canal, compartilha bastante. Um grande beijo, obrigada por assistir. Não desistirem de estar aqui, tá bom? Beijão inteiro, tchau!